Muito bem informado. Conduzindo a energia do futuro. TV Lá, aqui você é de casa. TV Lá, aqui você é de casa. Vamos com a primeira e o seguinte, ó meu povão. Presta atenção, olha. Ele foi morto com vários tiros no bairro Educando. Na vida real de todo o Brasil. Você tem certeza? Eu posso começar? Então meu povão é desse jeito, dessa forma, dessa maneira. Você é de casa, obrigado pelo carinho.